Olá pessoal, aqui é o André da ES2 e hoje eu vou mostrar como cadastrar um usuário no software ES2 Automotive, versão WDR, vamos lá então, então vou acessar aqui o sistema vou colocar minha senha aqui de supervisor, bom, existem dois tipos de usuários dentro do sistema aqui, o supervisor, que vai ter acesso a criar usuários e grupos e os outros usuários normais, que daí não vai ter mais, não vai ter essa opção aqui de configuring the group aware, o grupo aware é essa parte aí, então vou entrar aqui aí, aqui do lado esquerdo vai ter o menu, usuários e grupos, gerenciamento das permissões aqui, estatísticas e base de dados ali para alguma informação da base de dados bom, então, quando eu quero incluir, aqui eu tenho os usuários, e aqui eu tenho os grupos quero incluir um usuário, vem aqui, new, e coloco o nome aqui, é importante dizer aqui, que por padrão ela vem marcada aqui, password, a senha será criada durante o primeiro acesso, então já vem marcado no primeiro acesso da Maria, ela vai ter que criar a senha dela, e esse campo aqui que eu marco, se é um supervisor ou não, então eu vou botar como não aqui, e dou um save aqui, ó, desculpa um pouco a voz aí gente, tá, um pouquinho ruim hoje, então tá aqui a Maria, tá, vamos acessar com a Maria para ver como é que fica ali o acesso ali para vocês verem, que ela vai criar, vou botar aqui ó, Maria, tá, e daí ele já vai pedir a, para criar a senha, né, então eu vou confirmar minha senha aqui e vou dar, aqui ó, e ó, ele nem veio para aquela telinha gente, ele já vai, já vai acessar o sistema, vamos ver aqui, vai começar a carregar aqui, ele já vai acessar o sistema, ó, estou preparando base de dados aqui, então ele já vai acessar o sistema, tá, então dois tipos de usuário, supervisor e usuário comum, o supervisor vai ter acesso àquela base de, ao, ao grupo era ali, né, para poder cadastrar, né, usuários e grupos, e o usuário comum não, certo gente, obrigado, valeu, até a próxima.